Um dos fatores determinantes na quantidade de unidades foliculares que serão obtidas é a elasticidade da área doadora. Quanto mais elástica for a área doadora, mais larga ela será e, consequentemente, maior o número de enxergos. Como a área removida vai de uma orelha a outra apenas um milímetro mais larga, já significa cerca de 10% de unidades foliculares a mais. A massagem é feita, então, da seguinte forma. Entrelace os dedos das mãos, com os dedos entrelaçados, coloque-os na região da nuca. Feche os cotovelos o máximo possível. Sem abrir os dois cotovelos, levante as mãos, movendo o couro cabeludo para cima o máximo que você conseguir. Segure cerca de 3 segundos e relaxe. Repita o movimento cerca de 50 vezes, tracionando o máximo possível para cima, segurando 3 segundos e relaxando. Repita esse movimento 50 vezes ao dia. Com esse exercício diário, que consome no máximo 2 a 3 minutos, você terá um aumento significativo da elasticidade da sua área doadora. E, consequentemente, nós poderemos remover uma área doadora mais larga, o que nos permitirá obter um número maior de unidades foliculares. Não somente isso. Por estar mais elástica, a tensão no momento do fechamento será menor. E, consequentemente, a sua cicatriz será melhor.